Muito não acreditou, o nosso bonde atravessou Covanca vermelhou e nóis tomou o batom No estilo de guerrilha, os menor timiri não te erra Que é uma retombolada ao bonde do senhor da guerra Pode pensar que é super homem, ataca e esquece das coisas Bangor dormiu, se fudeu e dois ficou de cara só Beltran me pergunta o que está acontecendo O Sam mandou falar se brotar vai ficar de exemplo Que a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Canaru deixou falar que o bonde é pouco, mas é louco Cê tenta na atividade, só pra colocar em força Taca bomba, na camisa e até o blindado Pega fogo, escubim, ronca igual o porco Diz que é cachorro louco, corre igual o galo mutuca Quando nóis vai no 18, hoje eu voltei pra te dizer Nóis vive e deixa viver O inimigo tem força, mas só Jesus tem poder Porque no batom passa nada que os moleque tá sempre na pista Os policia pegando quando escuta o rajadão da 30 A DEA vira o cu quando vê os traçantes do AK E o 18 vai vermelhar No batom passa nada que os moleque tá sempre na pista Os policia pegando quando escuta o rajadão da 30 A DEA vira o cu quando vê os traçantes do AK E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar Muito não acreditou, o nosso bonde atravessou Covanca vermelhou e nóis tomou o batom no estilo de guerrilha Os menor te mira e não te erra Que é uma retombolada O bonde do senhor da guerra Poupa e pensa que é super homem Ataca e esquece das coisas Pangô dormiu, se fudeu e dois ficou de cara a foto Beltran me pergunta o que está acontecendo O Sam mandou falar se brotar vai ficar de exemplo Que alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Canaru deixou falar que o bonde é pouco, mas é louco Cê tenta na atividade só pra colocar em força Taca bomba, taca a missa e até o blindado Pega fogo, escubim, ronca igual o porco Diz que é cachorro louco, corre igual o galo mutuca Quando nóis vai no 18, hoje eu voltei pra te dizer Nóis vive e deixa viver O inimigo tem força, mas só Jesus tem poder Por quê? No batom passa nada que os moleque tá sempre na pista Os polícia pegando quando escuta o rajadão da 30 A D.A. vira o cu quando vê o extraçante do AK E o 18 vai vermelhar No batom passa nada que os moleque tá sempre na pista Os polícia pegando quando escuta o rajadão da 30 A D.A. vira o cu quando vê o extraçante do AK E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar A D.A. vira o cu quando vê o extraçante do AK E o 18 vai vermelhar 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 O que é isso?